Mais um de herói Ganhar mais uma, finge isso que eu... Nós ganhamos os últimos dois jogos É, rapá, que nós jogamos ainda Ganhamos essa ralinha ali Eu vi o calcão, não é nem o que eu pergunto Não ganha essa perderia aqui, hein? Um dead body 5 a 1 e 3 a 2 Um certidão, hein Não ganhamos de alguém Não tava lá em cima Ação de perder pro Diego Nunca mais ninguém Mas olha, essa aí derrubou todo mundo na loteria É verdade Eu falei pra Demir, acredito, mas não sou Quando tu vai lá no caminho Acho que tava bonitinho Pois é, nem vão e ganham do... Do dead body Não, olha Não tem padrão Não, olha Coisa, cê ganhando mais um do DeLock Boa Negó Boa Negó Boa Negó